Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Suzy Pantarotto, já se inscreve no canal porque o vídeo hoje é top. Vamos falar sobre o site mais bombado na Europa, que é o site de viagens Ryanair. Hoje eu decidi abrir com vocês aqui e a gente vai fazer juntos para vocês verem quanto custa uma passagem dentro da Europa. Então, olha só, como vocês podem ver ali, eu coloquei D, que é o local onde eu estou, onde você está. Ali embaixo, escolha um país de destino. Então, eu coloquei Roma e coloquei uma opção Lisboa, tá? Então, vamos fazer aqui, escolher uma data mais ou menos para vocês verem quanto custa um bilhete aéreo de Roma para Lisboa. Coloquei uma data um pouquinho mais para frente de maio, para a gente ter aí uma noção de quanto ficaria o custo dessa passagem, né? Então, aqui, ó, eu estou no site, tem o calendário. Vocês podem escolher maio, até mesmo dá para escolher junho. E ali na setinha em cima do lado direito, você pode colocar mais para frente. Aqui, você escolhe um adulto, dois, se tem criança ou não e coloca pesquisar. Vamos ver o que vai aparecer aqui para a gente. Roma para Lisboa. Aqui em cima, como vocês podem ver, tem os preços, já tem o dia, né? Ó, 19 de maio, 94 euro. Então, aqui embaixo, já é a hora, a duração de voo e o destino, que no caso é Lisboa. E o valor ali, 163 euro. Seria no dia 20 de maio, tá? E aqui embaixo, seria Lisboa voltando para Roma. Então, olha só. Eu vou rodar aqui a setinha para o lado. Eu vou clicar ali. Olha só. E vou colocar para o lado para vocês verem os dias, como muda os valores dependendo do dia. Quanto mais para frente você conseguir se programar, melhor. Às vezes, aparece sim uma passagem barata para a mesma semana que você está procurando. Então, tudo depende do seu tempo. Qual é o tempo disponível que você tem. Essa daqui, por exemplo, 20 de junho. 73,21 euro. Olha só. Já se inscreve aí, galera, no canal. Deixe seu likezinho. Ative o sininho. Para vocês receberem aí as notificações. Então, olha aqui. Então, eu vou fazer uma simulação. Vou selecionar aqui essa daqui de Lisboa. E vou... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ida. Vou pegar uma ida aqui. Só para a gente ver quanto ficaria no valor total o custo dessa passagem. Vou pegar essa baratinha aqui, ó. Tá vendo? 60 euro. Tem só dois lugares. Ali ele já me fala que tem poucas... É... Poucos postos, ó. Então, eu vou selecionar essa daqui. É... O voo seria dia 18 de maio, às 6h25 da manhã. Duração do voo 3 horas. E vou já selecionar a volta. Deixa eu já pegar uma volta aqui. Posso escolher... Depende do dia, né? Que eu vou passar as férias. Então, quanto mais para frente eu for, mais o site vai me dando os preços. E, realmente, os preços são muito bons. Às vezes, você encontra passagem de 15, 20 euro. Pode acontecer, tá? Já houve, o ano passado, passagens por 5 euro. É inacreditável, mas existe, tá? Então, tudo depende da sua disponibilidade. Deixa eu ver aqui. O Roma Champino. Tem que sempre ler os aeroportos, gente. Porque, às vezes, não tem disponibilidade no principal aeroporto da cidade. Então, você tem que realmente pesquisar com calma. Deixa o likezão aí, já. Para dizer para o YouTube que vocês gostaram desse vídeo. Ele vai encaminhando esse vídeo para mais pessoas. Então, aqui, vamos lá. Eu já escolhi dia 18, né? E vou ficar até dia 25 de julho. Um exemplo, tá, galera? Então, aqui seria um valor, mais ou menos, total de 124 euros sem mala. Tá? Aí tem os regulamentos. Ó, você pode comprar já com duas malas, que é aquelas que vai na cabine. Ficaria mais 32 euro. E se for mala de 20 quilos, 38 euro. Agora, vai de realmente como você quer. Eu simulei ali, somente sem bagagem. E aqui, ó, eu continuo. Eu clico ali, continuar com a tarifa. E aqui, olha que bacana. Se você tiver o cadastro, é só iniciar a sessão dentro da Rainer. Caso contrário, você faz o registro. Um cadastro, bem simples. Se você quiser fazer uma outra pesquisa, você vai em editar pesquisa. E ali, você muda o destino que você quer. No caso, se você não quiser mais Lisboa. E você quiser também tirar os adultos, as crianças. Você pode fazer editando a pesquisa. Vou fazer aqui pra vocês verem. Olha, esses são os países de origem. Vou deletar Lisboa. E vou escolher um outro destino. Reino Unido, por exemplo. Vamos ver o que que aparece aqui. Malta, olha que bacana. Malta, vamos ver. Malta é uma ilha. Uma ilhazinha na Itália também. E aí, você vai, escolhe. Pode mudar os dias que você quer de ida. Os dias de volta também. Podem ficar, assim, brincando no site. É muito legal. Porque vira e mexe, muda, né? A todo momento muda. Tanto os preços, tá? Se o site ver que você tá pesquisando demais. Eu já percebi que eles aumentam as passagens. Bom, dia 25 eu não consegui. Vamos ver o que que ele tá me dando aqui. Agora foi. Agora foi. Vamos lá. Então, pra Malta, ó. Saindo de Roma. Indo para Malta. Olha só. Tá mais em conta, né? Também. Olha só. Volta a Malta pra Roma. Eu posso escolher o dia que eu quiser. E aí, varia os preços. Cada dia tem preço. Então, você vai lá, edita a pesquisa de novo. Escolhe um outro destino. Vou fazer aqui um outro destino. Vamos ver se tem Milão. Tem algumas cidades que você não vai encontrar disponibilidade. Milão, por exemplo, não tá me deixando ver não, gente. Então, pode ser que não tenha voos, tá? Disponíveis. Pra Milão. Acontece. Então, aí, quando for amanhã, você faz uma outra pesquisa. Vamos ver pra Espanha. Quanto custa um voo pra Espanha? Espanha não. Vou colocar Barcelona. Sempre eu vou colocar uma data pra frente. Mas, se vocês quiserem fazer o teste na mesma semana, vocês fazem. Galera, compartilha esse vídeo aí com seus amigos que estão vindo pra Europa. Quem quiser fazer um tour pela Europa, dá tranquilamente. Olha os preços aí. Então, olha aqui, ó. Roma, Barcelona. Como eu falei, sempre fiquem atentos ao aeroporto que vocês vão escolher, tá? Pesquisem muito bem o aeroporto. Geralmente, ó. Duração de voo, uma hora e quarenta e cinco. Olha que barato, gente. Pra Barcelona, quarenta... Olha, trinta e sete euro. Vou selecionar essa daqui. Então, vamos lá. Sai às cinco horas. Chega em Barcelona, seis e cinquenta. Vou selecionar essa só pra gente ver quanto ficaria. E a volta... Vamos escolher aqui uma volta barata. Deixa eu ver se eu acho, né? Sim, aqui, ó. Trinta e seis euros. Dia vinte e um de junho. Nossa, que férias longas. Não, mas você, como eu te falei, você fica à vontade pra escolher os dias. Tem muitas opções e você consegue, se você tiver tempo livre, fazer nos dias que tem voos mais baratos, ó. Então, aqui, eu vou selecionar essa daqui, ó. Volta nove e meia da noite. Chego em Roma Filmitino. Vou direto. Olha só. Agora, eu vou selecionar continuar, ó. Sessenta e nove. Eu vou continuar nessa, sem bagagem, sem mala. Depois, também, você tem a opção de comprar mala, tá, gente? E é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu quis trazer pra vocês esse site da Ryanair. Leiam com calma, tá bom? Tem também aluguel de carro, cartões de ofertas, coisas a bordo, que são as revistas. Não deixa de compartilhar o vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!